Oi, Márcia, Márcia, boa tarde, voltamos com uma especialista no assunto para poder ajudar você aí de casa, né? É a Roberta Veras, educadora financeira, e ela vai explicar para a gente como sair das dívidas, né? E iniciar um planejamento financeiro. Como que funciona? Qual o primeiro passo? Então, olá, Marcinha, Márcia, muito bom falar com vocês também novamente. O que eu quero frisar bem aqui, que isso aqui é um exemplo bastante amplo, tá? Para que vocês tenham uma luz, um passo a passo resumido de como sair das dívidas. Lá na tela, vocês vão estar vendo que existem oito etapas que vocês precisam cumprir. E aqui eu vou falar essas oito etapas de uma forma bem resumida. O primeiro de tudo, você precisa fazer o levantamento das suas dívidas. E o que eu quero falar com isso? Procura boleto bancário, procura o que for que você tenha na sua casa. E quando você faz um processo de educação financeira comigo, esse é o momento que eu te dou um bloquinho desse, tá? Você pode utilizar aí um caderno, qualquer. O que é que é importante? Você vai listar diariamente também as suas dívidas. O que você lembra que você gasta no mês. Não necessariamente é o que é, ok? Depois disso, eu vou colocar já aqui na planilha para vocês terem uma ideia. É a hora de vocês colocarem no papel tudo isso. Aqui, eu estou mostrando um exemplo de uma planilha que ela é mais completa de planejamento financeiro. Por quê? Porque a pessoa saiu de uma fase de endividamento para depois continuar o planejamento financeiro dela doméstico. O que é importante quando depois que você faz esse levantamento? Você reunir com a sua família e você conversar e explicar que você está sim com uma dívida. O cliente, nesse caso aqui, quando veio até mim, ele tinha uma dívida, ele estava negativo em 2 mil reais, mesmo ganhando 19.300. Então, olha lá, gente, ele ganhava, ganhava não, ganha 19.300 e mesmo assim ficou no negativo 2 mil. Então, é importante você sentar com a sua família, você explicar que a partir de agora você está fazendo um levantamento de todas as suas dívidas para que você saia desse cenário. Você tendo esse apoio, você consegue, inclusive, a conscientização deles dentro de casa na redução dos custos. Quando você passa por essa etapa, você vai passar um mês lançando todos esses teus gastos. O que vai acontecer? Aqui, de uma maneira muito resumida. Eu fiz com esse cliente, que eu vou chamar de João, o lançamento de tudo que ele ganhava, total de 19.300. Depois, eu, como educadora financeira, eu coloquei, no caso dele, como ele tem um padrão de vida um pouco mais alto, mas ele não tem reserva nenhuma guardada, como meta prioritária dele, antes de viajar, antes de qualquer coisa, que ele construísse a reserva de emergência dele e que ele construísse a previdência privada dele, porque ele não tem nada, ele não guardava nada. E, junto com isso, sair das dívidas, porque você pode, sim, sair das dívidas e também guardar o seu dinheiro. Porque, no caso dele, o que ele não queria? Ele não queria quitar de uma vez. Ele queria renegociar, que é por isso que em um dos tópicos abaixo tem, faça o levantamento das suas dívidas e renegocia as suas dívidas, de uma forma que você consiga pagá-las, mas, se você quiser, você também começar a guardar. Tem como fazer as duas coisas em paralelo. Então, nesse caso, o cliente fez isso. Não é preciso você quitar suas dívidas primeiro e depois apenas começar um sonho. E aí, o que aconteceu depois disso? Ele fez o pontuamento de todas as despesas dele. Quanto que ele gastava e quanto ele achava. Inclusive, despesas de IPTU, carro e tudo mais. Lancei tudo. Vamos pegar um exemplo de supermercado. No caso dele, ele começou com R$ 1.800. E hoje, ele já gasta R$ 870. Por quê? Porque durante todo o processo de educação financeira, a gente diagnosticou que ele comprava muita besteira. Presunto, queijo, iogurte, coisas que não agregavam. Que não era uma alimentação saudável. E ele tinha um projeto de emagrecer e não conseguia também por quê? Porque era muita coisa que estragava para os filhos, de uma forma desnecessária. Então, ele dividiu as contas com a esposa. Inclusive, a responsabilidade do supermercado. Eu fico com uma parte, você fica com outra. E ele conseguiu, assim, também diluir e reduzir a despesa com o supermercado. A senhora comentou, inclusive, que foi um dos motivos dele conseguir logo sair do vermelho. O nosso João, que a senhora usa como exemplo, ele em pouco tempo conseguiu se recuperar, né? Sim, ele começou no final do ano passado e aí ele pegou um tempo bom porque a gente conseguiu fazer o levantamento da despesa dele de 2021. Trouxe essa visão de 2021 como uma previsão para 2022. Por isso que vocês veem aqui, ó, que ele estava negativo. E em cima disso, ele começou o acompanhamento do caderninho. Reuniu com a família, negociou com a esposa, o que é sua responsabilidade, o que é minha responsabilidade. Porque ele, muitas vezes, ele pagava tudo, não sabia ter esse diálogo financeiro. E aí, isso já estava gerando um problema no relacionamento. Porque nunca tinham sentado e conversado o que é sua responsabilidade, o que é minha. Você precisa ter esse diálogo. Então, em cima disso tudo, a gente veio trabalhando e conseguiu cortar muita coisa e ele conseguiu honrar os seus compromissos. Hoje, a senhora o acompanha, nós estamos dando como exemplo o nome João. E como que ele está hoje, né? Então, hoje ele já está sobrando do salário dele R$ 3.393,63. E se vocês verem aqui, na linha do investimento, a gente já está projetando para os meses seguintes, tá? Eu peguei aqui um exemplo de janeiro, para vocês verem a importância de você fazer um levantamento de um ano anterior, né? E começar o seu ano de uma maneira saudável, porque nós ainda estamos em abril. Então, se você tem parcelamentos, é hora de você colocar nessa planilha todos os parcelamentos. Quando você lançar uma despesa, você ter a noção do que lançar e o principal, nas suas despesas variáveis, você ter o controle disso. Eu vou te dar um exemplo. Ele tinha pagando para a esposa dele salão e continua pagando o salão dela. Porque ela disse, ah, mas eu, tudo bem, eu pago supermercado, mas eu não consigo pagar o meu salão. Como eu coloquei ela para ela se educar a economizar e a reduzir custo com o supermercado, porque se ficasse tudo para ele, ah, eu nem me importo muito porque é o fulano que paga. Entendeu? Então, eu disse, então tá bom, vamos permutar e ele paga seu salão, porque o custo era mais fixo. E aí, o que eu coloquei com ela? Vá lá no dia de promoção, toda segunda-feira. Ó, a Roberta Veras comentou agora com relação ao exemplo, né, de um cliente dela. Trouxe aí uma educação financeira, o que é necessário, a importância de se ter aí para manter, né, a saúde da família, uma estrutura, um comportamento, né? E com essas dicas, com essa especialista maravilhosa aqui que vai ajudar todo mundo a sair do vermelho, a gente volta com você no estúdio, Márcia.